Esse é o DHK, Megatron e Megazote Você nem me conhece, pense bem na sua fala Não me julgue sem saber, por favor não diga nada Falaria não atrapalha, o progresso que é o foco Você nem me conhece, então não me derroto É por vinho da minha vida, tem cuidado Envejado quando a banda não sinto em nada Aquele que me nosprezava, hoje fura o olho No brilho do pingente, me levanta blue no bolso Final de semana, vale tá marcado Convoca os parceiros aliados Dia de virar o copo, sem seus problemas recalcados Esse é o DHK, Megatron e Megazote Você nem me conhece, pense bem na sua fala Não me julgue sem saber, por favor não diga nada Falaria não atrapalha, o progresso que é o foco Você nem me conhece, então não me derroto É por vinho da minha vida, tem cuidado Envejado quando a banda não sinto em nada Aquele que me nosprezava, hoje fura o olho No brilho do pingente, me levanta blue no bolso Final de semana, vale tá marcado Convoca os parceiros aliados Dia de virar o copo, sem seus problemas recalcados Esse é o DHK, Megatron e Megazote E aí Airdその eixo Aird chocolatinha Aird sensibilidade Ó etsecibilidade Aird sensibilidade Aird sesi Aird sensibilidade Aird sensibilidade Invisos